E aí galera, eu sou o Ked, tudo bem com vocês, pessoal? Hoje estamos em mais um vídeo aqui de Vila Miraculosa E eu estou aqui com o Akuma Oi gente, tudo bem? Gente, então, no episódio passado, o que foi que a gente fez, Akuma? Que nem eu tô lembrado, como que eu esqueço do que eu próprio faço no meu vídeo No episódio passado, a gente fez as asas no teu canal E no nosso canal, Mundo Galáctico, pra assinar inclusive Que a gente tá postando todos os episódios lá Todos nós, você tá postando um aqui e um lá Então passem lá, vai estar na descrição E no nosso canal, a gente fez o Miraculosa do Dragão Que agora a gente tá comigo Sim gente, a gente fez o Miraculosa do Dragão e as asas Agora a gente é Belivex, Magics, Wings Vem cá, pra me te mostrar um negócio Ai meu Deus, Akuma Akuma, não fique chamando pra mim, porque eu sou uma fada Eu não posso perder tempo Ai meu Deus Eu sou uma fada dos desejos Quer que eu use o meu poder de Gênesis pra realizar um desejo teu? Ai! Pega teu desejo Agora tu me paga Agora tu me paga Volta aqui Agora eu vou usar meu poder de Gênesis Pra não fazer um Fazer uma espada Com o poder de Gênesis Tá, gente do céu Pessoal, eu quero avisar pra vocês Porque eu fico repetindo assim Porque realmente tem gente que não sabe E vocês não tão indo No nosso canal Pessoal, eu quero avisar Que eu e o Akuma A gente tem um canal junto E a gente tá postando os episódios também De Vilã Miraculosa lá no nosso canal E tem também uma playlist nos dois canais Com todos os episódios completos Em ordem cronológica Então já deixa o seu like aí Se inscreve no canal também Se inscreve no meu canal E também do Akuma E começa a chover de novo Esse mundo só chove Ai, meu Deus Tá, pessoal Eu quero mostrar agora aqui Com vocês Ai, eu me destransformei enquanto eu voava Minhas asas não funcionam São Miraculosa do Dragão Ai, deixa eu me destransformei Enquanto eu voo pra me ver Calma Oh, my God Eu me destransformei enquanto eu voava Ai, Zig Vem, Zig Se transforma enquanto a gente tá voando, Zig Vem Zig Ora Eu esqueci a falar Ai Não Meu Deus Eu esqueci como que se transforma Ai, meu Deus Calma Calma, Zig Eu vou pôr Chifres na cabeça Calma Ai, meu Deus Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo pôr o Zig pra fora Pronto Oh, my God Bugou Oh, meu Deus Bugou Tem que descer É porque ele tem medo de altura Calma Eu esqueci como se transforma, gente Meu Deus Ai, eu tenho que clicar com o botão direito nele Calma, gente Vamos voltar A gente consegue Ai, eu quero voar enquanto eu me... Eu quero me transformar enquanto eu voo Tá Ok Vem, Zig Zig Cadê você? Zig Ah, ele tá voando lá em cima Ai, meu Deus Zig Eu preciso de você Uá Gente, meu Deus Eu sou muito um super-herói Eu me transformei enquanto eu tava voando Oh, my God Eu sou muito top Muito top Vem cá É, no episódio passado A gente tava com problema Com as plantações aqui Com esses negocinhos Sei lá Serente Que a comida que a atriz se come E aí o inscrito comentou que bastava a gente botar laje Acima Que os espinhos paravam de espetar a gente E realmente funciona Agora a gente vai conseguir Agora a gente vai conseguir Oi? Você lembra o nome do inscrito? Foi a Catiúsa Fossa Que comentou lá no Mundo Galáctico No episódio do Dragão Que saiu no meu canal e do Cat Meu canal e do Cat Lá no Mundo Galáctico Então, gente Comentem muito Tá entendendo coisas Que vocês querem que a gente faça Ou dicas pra melhorar aqui A Vila Miraculosa Que a gente lê tudo E bota aqui nos episódios Tá, ok, gente Eu vou mostrar ali pros inscritos Enquanto você botar a laje aí O que foi que a gente fez Pessoal Em off Eu e o Akuma A gente ficou horas Ajeitando aqui esses baús Porque a gente tava Tentando organizar tudo Onde ia ficar cada item Porque, assim Às vezes é muito ruim A gente tá trabalhando Em coisas desorganizadas E a gente não sabe Onde tá nada de item É uma bagunça Então, o que que a gente fez? Como a gente vai crescer A nossa vila Com vários muros gigantes De Arembel A gente vai A gente botou aqui Várias Cobourstone E esses baús aqui Todos vão ser de Cobourstone Tá bem, pessoal? Deixa eu até pegar logo aqui Com a Akuma esqueceu Mas Eu vou botar aqui, ó Todos de Cobourstone Ah, não Esses aqui são pedra lisa, né? Esses aqui vão ser de pedra lisa Acho que, se eu não me engano Já deve ter alguns baús aqui Que tão com pedra Eu já até desaprendi a andar Só vou, cara Depois que eu fiz as asas Tem esses baús aqui Que tão cheios de pedras Mas, assim, gente Então, esses baús aqui A gente vai encher de pedra Pra depois a gente tá fazendo muro A gente vai precisar de tudo Aqui a gente vai adicionar Terra, vidro Frascos de poções E também janelas Tá bem Aqui também a gente vai adicionar madeiras E também madeiras sem ser Aprimorada É que fala? Não é aprimorada? É refinada Refinada, sim A gente põe madeira aqui Então a gente vai precisar de muito bloco Muito Porque a gente vai estar o tempo inteiro construindo Então em off Sempre que a gente tiver muito tempo É... A gente vai estar Pegando bloco E tá adicionando aqui Então... Aí, tá bem Aqui a gente tem Todas as comidas dos kuamis E também as nossas comidas Depois a gente vai separar Mas é a nossa comida E a comida do kuami também Então, assim, pessoal A gente tá ricaço A gente tá maravilhoso de ricaço Então, agora O que que a gente vai fazer? Ahn... Eu acho que eu vou pegar Alguns itens ali Pra mim tá fazendo Um miráculo Só que eu não sei qual miráculo Eu vou tá fazendo ainda Ahn... Qual miráculo você disse que queria, Akuma? Era... Qual que eu queria? O da... O da... O da raposa, Akuma Tu esqueceu qual miráculo Ah, era o da raposa Ah, tá Tu queria o miráculo da raposa, gente Só que, assim Ahn... O que que tu acha da gente fazer o miráculo da raposa No nosso vídeo? Pode ser... Inclusive a gente já tem as quatro esmeraldas, né? É, a gente já tem as quatro esmeraldas Então a gente consegue comprar O miráculo da raposa A gente tem também as frutas vermelhas Ahn... Então eu vou escolher outro miráculo Pra não fazer A gente faz o da... O da raposa no nosso vídeo Então, pessoal Vamos do vídeo Vamos Ahn... Pessoal, a gente vai tá Ahn... A gente vai postar hoje ainda O vídeo lá no canal Mundo Galáctico Eu vou tá deixando o link na descrição E também nos comentários Ahn... Pra vocês irem assistir Então, se vocês querem ver a gente construindo o miráculo Da raposa E usando os poderes Então, por favor Entre aí no vídeo Que acredito eu que quando esse vídeo sair O outro já vai ter saído Acredito que o meu vídeo vai sair umas 5 horas da tarde E o do Mundo Galáctico vai sair às 6 Tá bem, pessoal? Vamos lá Ai, meu Deus Eu tô ansioso pra construir um miráculo Ahn... Eu quero... Eu quero escolher um miráculo Deixa eu escolher Deixa eu escolher Qual miráculo eu vou escolher Ai... Acho que eu vou escolher o do cavalo Ahn... Do cavalo precisa ser 5, 4 maçã Da cobra eu já tenho Do dragão também a gente já tem O da abelha A gente não tem mel Olha, a gente pode fazer o do... Ahn... Do Ace Precisa de Nederite Então a gente vai ter que minerar no Nether E eu tô tipo... Zero coragem de... Tá bem, pessoal Eu acho que eu vou construir o da Multimouse Eu acho que vai ser muito legal a gente fazer o Miraculous do Rato Meu Deus do céu Só que pra isso a gente precisa de uma Esmeralda Ah, como a gente vai ter que descompletar a Esmeralda Ai, meu Deus Eu vou... Porque o Miraculous do Rato precisa de uma Esmeralda Acredita Ai, meu Deus Tá bem E a gente... E a gente precisa... Ah, e daí a gente vai minerar Depois pra gente conseguir outra Esmeralda Pra construir o teu Miraculous da Raposa Deixa eu ver aqui quantas Esmeraldas a gente tem A gente tem 4 Esmeraldas Ahn... A gente tem 4 Esmeraldas Quantas... Quantas Esmeraldas precisa pra fazer o Miraculous da Raposa? 4 4? Tá bem, deixa eu ver aqui Preciso de 4 E a gente precisa só de uma pro Miraculous do Rato Então tá bem A gente constrói o Miraculous do Rato E... E daí o da Raposa A gente vai minerar Ok A gente vai pesar de Feno A gente vai pesar de Ovo E também de Leite Ahn... Um Ovo Um Feno E um... E um Leite Dá 6 6 Pra 32 6 mais 6 12 Com mais 6 8 Eu preciso de 6 Ovos Pra fazer Ai meu Deus Ai gente Ai gente Não me julguem que eu sou de Humanas Eu não sou de Exatas Tá bem Então vamos lá É... Vamos pegar Leite Se eu não me engano Eu não me engano A gente já tem alguns aqui Pega balde Pega bastante balde Pra tu pegar Leite Cadê os ovos? A gente só tem um ovo Tá aqui ó E ele tá aqui na moldura ainda Faz assim Tu fica encarregado do Leite Que eu fico encarregado do Ovo Tá bem? Tá Tá Então eu vou lá voando Sobre o mundo Ai Eu tenho raiva aqui Tipo assim As pessoas elas não sabem Adicionar um ótimo poder Pro Miraculous Se fosse eu Eu adicionaria a Hot Bar Ó tem um ovo aqui ó Ai tem 2 4 Uh A gente já tem 5 ovos Ok Pra elas darem ovos Eu acho que a gente tem que alimentar elas né Sim Gente Meu Deus Se fosse eu que tivesse Olha Assim Uma constru... Uma... Um detalhe Uma opinião construtiva Tá Pra... Caso o criador veja Por favor não se magoe com o meu comentário Assim Se eu tivesse criado Eu teria adicionado É... A aba do criativo Porque o poder de Gênesis Você pega qualquer item E como a gente tá no mundo Minecraft Eu acho que seria muito legal A gente usar tipo Gênesis E eu pegava aqui Tipo assim Qualquer item Mas aí ficaria muito roubado Não mas tu poderia... Não teria graça Se jogar no sobrevente Se tu poderiam ter tudo Não mas tu poderia usar só uma vez Porque na realidade O poder tu só usa uma vez Não seria roubado não O Miraculous é assim Tu pega qualquer item Que tu quer Mas aí tu se destransformaria Aí transformaria de novo Aí poderia usar de novo Pois é E aí poderia pegar qualquer coisa Gente Mas assim Seria muito roubado Tipo assim No mundo de Miraculous Faz sentido Mas no jogo Ficaria sem graça Ah não Eu não acho que ficaria sem graça Gente comentem aí O que vocês acham Se ficaria sem graça ou não Mas o que eu penso Tipo assim Seria bastante roubado A pessoa pegar um pack Obviamente né Mas assim Em vez da pessoa pegar um pack Ela pegaria tipo só um item Entendeu Tipo só um diamante Ou só um Mano de testar Gente Seria muito bom Meu Deus Seria muito bom Ai ai Eu achei Botou um ovo Pode ser mais um Botou um ovo Vamos pegar o que tá na live Na stand Tu pegou quantos baldes Eu peguei Eu peguei todos Seis Seis leite E tu encontrou E tu encontrou Aonde seis vacas leiteiras É que eu tô voando Hora e nunca encontrei Eu peguei Eu peguei Eu criei seis baldes E só achei uma vaca Uma vaca tem como pegar leite infinito E agora a gente vai criar o Cheezer 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 O que fala é Cheese Cheese Tá Cheezer Da onde eu tô tirando esse R Pra falar Cheezer 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 eu acho que é Jesus Cheez Tô com 36 Vou pegar minha esmeralda aqui Gente eu nem acredito Que eu vou fazer O Miraculous do rato Eu achei que tu já tava Com a esmeralda na mão Ai Vou pegar aqui Porque tu demora de nossa Tá Peguei Pegou Tu já tá aqui Como tu chegou primeiro que eu Sou mais rápido Mais veloz Mais útil Depois a gente vai apostar uma corrida E o pessoal vai ver Quem quer mais veloz Tá bem pessoal Com Deus o meu poder Eu vou na velocidade da luz Sério? Ai mesmo Poder do Miraculous do dragão Ai você vai ser bem roubado Meu Deus É aqui Tá Oh my god Comprou Comprou Eu comprei Ah não Eu quero o Miraculous do rato agora Ai gente Agora eu não vou ser mais uma deusa celeste Do poder infinito Eu não irei nunca mais Realizar o desejo das pessoas Mas assim Ah como se você quiser Eu posso realizar o seu desejo Porque eu sou um anjo Eu tenho três Miraculous Eu só tenho dois Ai meu Deus Mas você vai fazer o seu já já Tá bem pessoal Tu quase não usa o Miraculous do da cobra É porque o da cobra é ruim O da cobra é boa Só um poder Só que ele tem Ele tem muito pouca vida Já o da cabra é ruim Nos poderes E E boa em vida Tá bem Se eu não me engano É Como é o nome dela mesmo É Mulo É Mulo Hora de roer O Mulo Eu sei O Mulo Se eu não me engano Ele come queijo Mas ele já veio alimentado Então Vai Mulo Hora de roer Oh my God Gente As minhas asas ainda combinam Tá bem Agora Se eu não Se eu não Use seu poder Deixa eu tentar usar meu poder Tá Aqui se eu não A letra G Não faz nada É N Não faz nada Oh my God Oh my God Ai gente Só eu tenho asas Mentira Oh my God Ai Agora tu me paga Agora tu me paga Não Como é que tu tenta me Assassinar eu mesmo Várias vezes Ia ter que comprar Vários caixãozinhos Ai eu tenho que comprar Vários caixãozinhos Pequenos Vários caixãozinhos Vários caixãozinhos Ai eu tenho que comprar Vários caixãozinhos Legenda por Sônia Ruberti